Este carro que foi tomado de assalto foi localizado pela polícia no bairro Panorama. O veículo estava com três homens, que são os principais suspeitos de terem cometido o crime. E quem é que estava dirigindo o carro no momento? O que estava dirigindo o carro no momento é o Ramon, Ramon Nunes. Não tem passagem pela polícia. E após isso ele nos informou que quem levou ele no local foi o autor Anderson. Todos eles são maiores, inclusive o Derex nos falou aí que a moto é dele. E ele recebeu a ligação aí do Anderson, falando que era para pegar um bode. Na moto deles aí o bode seria o carro, que já era produto de crime. Aí já conseguimos aí pegar todos e o Derex também alugou mesmo na prisão dele e a moto dele também. O carro iria para desmanche, iria para onde? Você não quer falar nada, nem em sua defesa? Pelo menos eu e ele que não está envolvido nessa aí não. O único envolvimento que eu tenho aí foi pegar a minha moto aí. Tá, inclusive a informação é que o Derex estaria pilotando a moto para dar para você, para vocês darem cobertura para a ação dos outros dois. Não, eu não dei cobertura para ninguém não, eu estava em casa dormindo lá, aí me ligou lá e... E a informação de que ele estaria passando a 500 reais a cada um de vocês para vocês cooperarem com ele nessa fita? Pois é, né, vem o caso aí, só que não é para cada um não, ele não está nesse meio não. Só que é o seguinte, né, eles bobo, né, foi lá, só que igual eu falo, pegar o carro mesmo eu não peguei não. Eu só fui lá, só. E você foi? Não, só. Eu só fui lá, só fui lá, só fui lá, só fui lá.